Música Mapeia dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica 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 Miqueira Miqueira Fica 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 Miqueira 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 Mapeia dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me perdi no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Esconde que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Só te peço Fica 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 Miqueira 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 Fica 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 Miqueira Miqueira Fica 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 Miqueira Miqueira Fica 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 Me queira, me queira, fica, fica Fica, me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado no meu peito E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe E para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da calma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Feito diamante Corta a ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxe E sei que não será surpresa E sei que não será surpresa E sei que não será surpresa Não fala nada Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal não Noites e dias Noites se completam No nosso amor E ódio eterno Te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada Que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noites e dias se completam No nosso amor E ódio eterno Te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer E ódio eterno Quando eu p tiver E ódio eterno Eu te possoacki Eu te amo Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora! Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Não te vejo Não te vejo Não te vejo Música Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te leva pra garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerto, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Só ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci Música 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 Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo O meu abrigo Seu brilho é o meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Rua Murilho Rua Murilho Rua Murilho Rua Murilho Rua Murilho Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando crescer E quando crescer E quando crescer Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale Sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina E o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha E baby, parece que seu moletom E seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, oh, oh Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Oh, oh, oh Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, 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 oh Cuida sim Fala que me ama só Que é da boca pra fora Oh, 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 oh Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me engana Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Ah, yeah É Amém. Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Abraça o teu desejo, a mão ampara a calma E encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo Descasca teu segredo, da boca sai, não para É o coração que fala, e o laço é certeiro Metades por inteiro, não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades Quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De te olhar Eu não me canso Não sei parar Eu não me canso De olhar Eu não me canso A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Presteis a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Te abraçar Te abraçar Te beijar De novo De novo Te beijar E ninguém tem uma barra da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corroem o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura peito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera o bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxe De mulher Um passado de volta Um semblante De mulher 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 É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não venha agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora! Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta Pra gente dança Pra gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Amém. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém, o brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que ser assim, amém, o brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Luan Murillo Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério mas você disfarça Você me desabécio nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério mas você disfarça Você me desabécio nessa de horror Que me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Nananana 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 Tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de não ser De descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça anormal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Não deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina E o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha E, baby E, baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar O antes, o agora e o depois O antes, o agora e o depois É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém É Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Quando a gente gosta Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei Te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Mưa trên những luông rau xanh màu Mưa trên những khóm hoa dày trâu Lòng giọt rào niềm vui phơi phơi Mưa cho đám lúa xeo thanh bình Mưa cho những chú trâu phơi manh Mưa cho mẹ xa em bé cười Động tình Mưa trên những nhanh sông mơ màng Mưa trên những lúy tre quanh làng Từng ruột nhẹ nhàng rơi trên lá Ha 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 Mưa chan lấp đất khu trên đồng Mưa tươi mắt khát khao trong lòng Cho gia đình nông thêm nghĩa tình vỡ trâu Hò ơi, hò ơi hò Tiếng mưa rơi đều Giác rào tình quê hương mến nia Rộng đông thiên xanh Đất đời Đất đai an lành Lứa đôi gia đình Đỡ cười ôm lấy tình xanh Chiều mưa Nhớ ơi, tháng năm môi môn Từng ngày dài hoài mong cố hương Ngày nào mưa rơi Nhớ thương quê mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mưa trên những nhánh sông mơ màng Mưa trên những lý tre quanh làng Từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá Mưa chan lấp đất khô trên đồng Mưa tươi mắt khát khao trong lòng Cho gia đình đông thêm nghĩa tình Vỡ chan lấp đất khô trên đồng Mưa tươi mắt khát khao trong lòng 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar A quem não me canso de olhar A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Um vendedor de flores Eu não me canso de olhar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.